Sete cidades do Rio Grande do Sul têm 21 casos suspeitos de coronavírus. A informação foi repassada pela Secretaria Estadual da Saúde na tarde de ontem. Além da capital, há suspeitas em Canoas, Farroupilha, Montenegro, Palmares do Sul, Passo Fundo e Santa Maria. Após realizarem exames, duas pessoas precisaram ser internadas e outras 19 estão em isolamento domiciliar. Esse vírus agora vai ser talvez colocado à prova em países tropicais e com calor. Como a gente disse, nós estamos aprendendo com um vírus novo, vivendo uma emergência de saúde pública. Então a gente tem estudado, estado em cima também das publicações que têm saído em nível mundial. E agora a gente vai ver, talvez com a entrada desse vírus para cá, como é que ele vai se comportar a partir de uma possível confirmação de casos e circulação. Não temos como saber muito ainda como é que ele vai se comportar. O que se sabe é que esses vírus de transição respiratória são mais comuns e têm maior potencial de disseminação na época de inverno. E para retardar o avanço do vírus, o Ministério da Saúde decidiu antecipar a campanha de vacinação contra a gripe para o dia 23 de março. A vacina não protege do coronavírus, mas o governo entende que imunizar contra a gripe reduzirá a busca por atendimento de pessoas que acreditem ter a doença. Vacinas para a influenza, para a gripe, estarão disponíveis. Tão logo tenhamos as orientações, porque se trabalha sempre em sintonia com o Ministério da Saúde e com os municípios, nós vamos apresentar o plano de cobertura vacinal aos grupos prioritários, como já vem sendo feito nos outros anos. E esperamos que nesse ano consigamos alcançar as metas previstas para a vacinação.